e fala meu povo olha vou estar mostrando uma coisa para vocês aqui uma delícia é uma fruta tópica aqui da Bahia na verdade ela não é origem da Bahia mas ela é bem cultivada aqui principalmente na cidade de Sosol Guimarães é a graviola vou estar experimentando ela aqui para eu ver se está doce e vou estar compartilhando com vocês aqui olha para aqui pessoal a paia mas mas tá boa e aí vocês gostam no seu estado onde você mora tem isso aqui e vocês gostam dessa fruta porque eu gosto como um suco e como chupar ela dessa forma é muito boa essa aqui é eu que produzo na área aqui de 130 plantas dessa fruta aqui e essa aqui pessoal ela tá sem produto tóxico eu não apliquei nela produto tóxico ela tá limpa é não tá orgânica porque eu apliquei adubo um chão no solo aí não tá orgânico mas ela tá uma fruta saudade o cachorro entrou em cena aí pessoal valeu tchau tchau obrigado se vocês gostar desse comentário se você quiser adquirir a semente só entrar no meu canal aí deixa seus comentários que a gente tá enviando a semente aí valeu tchau tchau muito obrigado Deus abençoe